Vocês vão cada um fazer uma cartinha com as intenções que vocês têm para esse período de Natal e para o próximo ano. Tudo no afirmativo, no presente, agradecendo por tudo que vocês já conquistaram. Imaginando que você já conquistou tudo isso que você deseja e agradecendo a Deus, ao universo, ao que quer que você acredite. Você pode casar a decoração do Natal na sua casa com as outras técnicas do Feng Shui, como, por exemplo, o envelope vermelho. Eu, particularmente, adoro os envelopes vermelhos, né? E o Natal tem a simbologia das meias, da gente fazer o pedido, pendurar os nossos pedidos. Então, por exemplo, você pode pegar, né, uma meinha, ou se não tiver a meia, faz os envelopes, mas não precisa necessariamente ter as meias. Mas você pode pegar a tua família reunir e cada um fazer o seu envelope vermelho. Como que funciona isso? Vocês vão cada um fazer uma cartinha com as intenções que vocês têm para esse período de Natal e para o próximo ano. Tudo no afirmativo, no presente, agradecendo por tudo que vocês já conquistaram. Imaginando que você já conquistou tudo isso que você deseja e agradecendo a Deus, ao universo, ao que quer que você acredite, né? Afinal de contas, o Feng Shui, ele não representa nenhuma religião. Ele abraça todas as religiões. Então, você faz os agradecimentos da forma como você se sente confortável. Você faz os teus agradecimentos, coloca numa cartinha dentro de um envelope vermelho. Porque a cor vermelha, ela representa a proteção, segundo a tradição chinesa. Então, a gente coloca os nossos pedidos e protege essa energia dos pedidos. E aí, vocês podem colocar próximo às decorações de Natal. Perto da árvore de Natal, embaixo da árvore, dentro das meinhas, se você for decorar a tua casa com as meias. Ou nos quartos de vocês, aí você que escolhe, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.